Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo no canal pra vocês, a cobertura do Valorant Champions, começando mais uma vez. Campeonatinho lá na Turquia, né, galera, que tá da hora pra caramba, tem dois times brasileiros na disputa, porém, cara, apesar da Laude ter ido bem ontem, a FURIA não conseguiu trazer uma vitória pra gente hoje, infelizmente. Eles jogam novamente, galera, na segunda-feira, dia 5, às 11 horas da manhã, contra o perdedor de FENETIC e 100 ladrões. Acredito que a 100 ladrões vai ser a adversária e eu acho que a FURIA tem potencial pra ganhar deles. Então vamos conferir na segunda-feira se a FURIA consegue ficar viva na competição. Agora, pra ela continuar viva, ela não pode mais perder nenhuma partida nessa fase de grupos. Se perder a próxima ou a outra, tá eliminada, galera. Tem que precisar ganhar as duas pra chegar nos playoffs, pelo menos, e ter uma sobrevida depois. Galera, como é que foi a partida, então? Mano, eu vou comentando aí durante os clipes e tudo mais, como eu sempre faço, mas só uma préviazinha. A FURIA, apesar de eu saber e entender que eles não eram favoritos pra ganhar, era bem difícil que a vitória viesse pro lado deles, mas eles começaram a partida de uma maneira incrível, galera, ganhando de 8 a 0, dando show, era um negócio absurdo. Os rounds que a DRX pegou no início do jogo, na primeira metade do jogo, no primeiro mapa, foram rounds de clutches, de jogadas absurdas deles também. Então, cara, a FURIA poderia ter fechado essa partida tranquilamente, porque estava ganhando de 12 a 4, e mesmo assim a DRX não desistiu, levou pra prorrogação, e aí no overtime acabou ganhando. Meu Deus do céu, mais de 8 matchpoints pra FURIA e eles não fecharam, cara, não dá pra acreditar nisso. Eu tô indignado, cara, tô indignado. Mas, aconteceu, perderam, bola pra frente, vamos ver se eles conseguem sair desse grupo, que tá bem complicado, né? Esse grupo tá difícil pra caramba, não tem time fraco, não. O time da Loud, o grupo da Loud, por exemplo, é bem mais tranquilo, se a gente for parar pra olhar. Mas, galera, é isso então. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueçam de se inscrever aí, e ativar o sininho pra continuar acompanhando. Hoje mesmo a gente tem, às 3 horas da tarde, o jogo da Loud contra a Optic, que virou um clássico mundial, né? De tanto que eles se enfrentam, e são duas equipes muito boas, a gente vai ter aí uma partida legal, e eu trago um resumo pra vocês aqui também, beleza? Final da tarde tá o vídeo aí no canal já. Galera, é isso então. Deixa o seu like também, que é importante, e bora pro vídeo. Vamos lá, gente. Cara, eu não consigo acreditar, mano. Porque eu vou ver esses clipes aí, vai me dar flashbacks da guerra, tá ligado? Olha o Stacks aí. O Stacks que no início do jogo, ele só matava quando não tinha mais tempo pra fazer nada, tá ligado? Ele tá abdicando do Round aqui agora, pra levar o Operator para longe, pro cara não pegar, mano. Que absurdo isso, cara. Só corre, só corre. E aqui a gente já vê também a imaturidade da Fúria, né, galera? Mano, esse round poderia ter dado ruim ainda. Como é que pode, cara? Que com 5 segundos no... Meu Deus, velho. O que esses caras tão fazendo querendo trocar, mano? Sai correndo um pra cada lado, meus fios. Dispersa! Vai embora, deixa o cara! Tá ligado? Os dois primeiros, beleza. Ele matou o Marotado ali no meio. Mas o resto, pelo amor de Deus. E essa popada aí do Mazin foi insana. O Mazin que, cara, no primeiro mapa foi absurdo. O melhor jogador da Fúria. No segundo sumiu, né? Teve uma hora que ele tava 0 barra 10, eu acho. 0 barra 12, quem sabe? Tava absurdamente ausente, né? Mas no primeiro mapa ele compensou. Porém, a vitória não veio da mesma forma, né? Vamos que vamos aqui, galera. Nossa! Fugiu. Foi bom o ult ali, cara. Podia ter esperado agora também, né? QCK ali, ele jogou bem, pegou 3 kills. Mas foi pra quarta, é fominha, velho. Caralho, mano. Esse fliquezinho no cara do mercado foi insano, galera. Caralho, velho. É aqui o Mako. Mako jogou bem também, cara. Importante aí na virada da DRX. Vocês viram o placar ali, né, galera? Não tem lógica isso, gente. 9x2. Bom round de DGzinho. Olha aí, 2x4, galera. Resta ali o Zest. Meu Deus, o que o Zest aprontou ali novamente? 3 abates pra ele. Deu uma tranquilidade. Stax chega no companheiro. Vai levantar pra deixar um 2x2 ainda. Uma situação honesta. Mas o Kalil... O Kalil tá chegando de fininho! Ele foi revelado, forçado a jogar. QCK garante mais um abate agora. É um contra um. Não tinha pra quê, tá ligado? Se a gente for parar pra pensar, mano, o cara tá caído ali... Você pensa que o amigo vai tentar levantar o cara, né? O Kalil já tava ali na varanda, ali pro jardim. Não quis avançar antes. Aí depois que o cara levantou, ele quer avançar, velho. Uns erros muito bobos, mano. E, cara, por que eu tô falando isso, galera? Porque fez diferença. A fúria teria ganho, tá ligado? Então... É brabo, mano. O QCK mandou bem demais esse pistol também. 4 kills. Ele vai ganhar um clutch, acho, no final. 1x2. Mas, de novo, a fúria tá 2... Tá 4 contra 2. E, mesmo assim, vai ser um round apertadíssimo, tá ligado? Não pode acontecer isso, galera. Como é que o cara pulou ali e ninguém viu, mano? Ainda bem que tinha o QCK pra salvar. Então, a fúria ganhou os dois pistols no primeiro mapa. 10x3. Fez o 11x3. Perdeu o round bônus. Fez o 12x4. E aí é o que a gente tá vendo aí agora. Aí já tá no 12x8, né, galera? É saúde aí também. Pelo amor de Deus, né, cara? Pega o bomba inteiro, cara. Só não pegou lá no fundinho. O bomba foi inteiro. Marco entrou pulando pra... Puxar a mira, né? E funcionou. E é isso, cara. Jogador sem água, isso aí. E a ult da Astra, né? Como a ult da Fade não pegou lá no fundão, o cara travou ali com a ult da Astra, mano. Então, mano... Jogada sensacional. Caralho, mano. Caralho, mano. Mas mereceu, gente. Mereceu demais. Que round do RB. Forte. Os cara acordou pro jogo, mano. Os cara acordou pro jogo. Esse buzzer, ele tava 0 barra 8, eu acho, mano. Tô nem zoando, cara. DGzinho errando o tiro. E aquele ali não foi um tiro só nesse round, não, galera. Se a gente for olhar a munição dele... Ele tinha mais balas gastas já, velho. E os cara... Mano... Isso hypou eles também, tá ligado? Pra ir pro segundo mapa fazendo uma virada dessas... É quase impossível você perder, tá ligado? Você tá num nível de hype ali extremo. De confiança extrema. É... É brabo, gente. O DGzinho aqui, ó. A galera que eu falei das balas. Ele tá com uma bala no pente aqui. E ele erra a última bala também. Por isso que ele puxa a Classic, né? Então ele já tinha errado mais quatro tiros antes. E eu tô falando sério. Eu não tô criticando o cara. Ah, comprou uma Operator na prorrogação. Mano, se é a tática do time, beleza. Faz parte. Mas, cara, eu... Na minha opinião, não vale tanto a pena, mano. A gente tem aí... Uma Operator sem coletão, né? Sem coletão. Eu prefiro o coletão ali. O escudão que dá aquela tancada de bala, véi. Se não é sprayzinho, você morre instantâneo, véi. Mas... É minha opinião. Minha opinião. E o cara não teve impacto também com a Operator, então... Né? Não tem como defender também. Segundo mapa não começou bem pra fúria. Na verdade, foi o oposto, né, mano? O segundo mapa foi só da DRX. É como se o primeiro mapa tivesse acabado e continuado. Daquela forma. Os caras vão mandar até o Ninja Defuse aí, ó. Ninja Defuse com escudão. Todo mundo protegendo, cara. Caralho, mano. Esse pistol foi estranho, mano. Esse pistol foi estranho. Maco. De forma fantástica, forte. Maco abre na distância. Faz a punição. QCK eliminado rapidamente. Vem a Paranóia. Vem ali também. Agora o trabalho da Smoke. E vai acertando no meio. Pô demais, Maco. Maco que dominou esse Bomb Site da C. Defendeu só Lito, né? Igual defendeu o Bomb Site da A. No primeiro mapa. O cara joga bem, véi. Esse round aqui também não tem lógica isso aqui, cara. O maluco tá marcado. Tá deteriorado. Tá miado. Tá surdo. E tá matando todo mundo, velho. Pelo amor de Deus. Calil tinha a ult. Podia ter ultado, né, Calil? A ultimate ali do... Do Nazaré. Pegou no Bomb inteiro, não pegou? Pegou, ó. Olha ali, galera. Pegou lá. Aqui, ó. Aqui já é o fundão do Bomb. Dava pra ter ultado, mano. Porque os caras tá surdo. Uta do lado dos malucos, eles não vê nada. Uta em cima da caixa ali, ó. Vapo. Mas aqui ele vai usar bem a ult também, né? Nesse round. Tá certo. Guardou. Guardou. Beleza. Aí, ó. E usou safe também, né? Se ele tenta ir pro Bomb primeiro antes de ultar, poderia acabar morrendo pro Buzz. Então jogou bem. Jogou bem. Ai, meu Deus. Escapou dela. Olha agora, DGzinho. Pressionado. Levou o primeiro. E aí, DG? Resolve. Vamos, maridão. Com 10 segundos. Ganha tempo, Buzz. DGzinho procura. Não encontra. Já sabe. Vai tentar enfrentar. DGzinho. O tempo, né? O tempo, né, galera? O round é da fuga. DGzinho no clutch. Ele... Oh, mano. Os dois, três clutches aí nessa Raven que foi interessante. Aquele ali, o único legal, assim, de se assistir, né? Os outros não foi tão bonito, não. Teve um lá que era só pinar... Cê é louco, velho. O tempo já tá nervoso. É a estreia no Mundial, né, galera? Faz parte, faz parte. Nossa, prendeu ainda. Essa habilidade da Fade é chata demais, né, mano? Não tem uma habilidade que você fala... Nossa, né? Essa aí é tranquila. Toda habilidade é chata. O pior é essa kill inicial não ter devolução, né? Então o Buzz sai na frente e é isso. Ninguém consegue... Mas onde é que o Buzz pegou a primeira kill que eu não vi, velho? Meu Deus. O homem acabou com o time da Fúria. Caralho, velho. O que é isso? Acabou o jogo aqui, velho. Vamos ver o replay. Até teve uma boa oportunidade, né, ali no... Tava pro link A, mas... Meu Deus. Que isso, cara? Vai varar, então toma. Cê é louco. Nossa, ele mandou beijinho, galera. Meu Deus do céu, ele mandou beijinho. Não acredito nisso. É. Galera, é isso, então, que a gente teve do jogo da Fúria. Espero que vocês tenham gostado do resumo aqui do vídeo que eu trouxe pra vocês. Se gostaram, galera, não se esqueçam de se inscrever aí no canal. E ativar o sininho de notificações pra receber as notificações dos vídeos próximos aí. E deixe seu like também no vídeo aqui pra apoiar o conteúdo, apoie o canal, apoie o meu trampo aqui no YouTube. E temos Fúria novamente na segunda-feira contra o perdedor de Fnatic e Sem Ladrões, como eu já mencionei antes. E a Loud joga hoje, então, hoje, galera, mais tarde eu trago um vídeo pra vocês do jogo da Loud contra a Optic, beleza? Tamo junto, eu vou indo nessa. Valeu, um abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho